Eu vou falar pra você agora de um homem que adora rock, mas ele é surdo. Aí o que que acontece? O sonho dele seria assistir um grande show de rock, mas ele não ouvia, não ouve, né? Aí o que que acontece? A filha dele levou o pai, que é surdo, pra acompanhar o show de rock e lá ela traduziu na linguagem de Libras todo o show pra ele. Você vai ver essas imagens emocionantes na Boa Notícia de hoje. E ela vai dizendo pro pai o que que o cantor está cantando. Olha só, isso aconteceu no Canadá e essa imagem tá rodando o mundo. Aí o pai dela, que é surdo, né? Dançando, não pode ouvir, infelizmente, mas a filha tratou de traduzir tudo pra ele na linguagem de Libras pra que eles sentissem toda a emoção de um grande show de rock, tá vendo? Sempre existem saídas, boas saídas, pra quem realmente quer dar alegria pra uma outra pessoa. Nesse caso, a filha realizou o sonho do pai, que é surdo, de assistir um show de rock.